Seção 2ª Das modalidades de parcelamento do solo Subseção I Do processo de parcelamento do solo Artigo 10. O processo de loteamento é constituído pelo seguinte trâmite. Inciso I. Consulta prévia sobre a viabilidade do empreendimento. Revogado. Inciso II. Elaboração das diretrizes de loteamento. Inciso III. Análise e aprovação do anteprojeto urbanístico. Inciso IV. Análise e aprovação do projeto de terraplanagem. Inciso V. Análise e aprovação dos projetos urbanísticos e complementares pelos órgãos competentes. Inciso VI. Assinatura de termo de compromisso de execução da infraestrutura e das condicionantes ambientais com a respectiva garantia. Inciso VII. Aprovação do processo de loteamento. Inciso VIII. Registro do projeto urbanístico no cartório de registro imobiliário. Inciso IX. Acompanhamento da execução da infraestrutura e das condicionantes ambientais. I. Inciso X. Emissão do termo de conclusão das obras de infraestrutura. Parágrafo único. O trâmite de que trata este artigo, deverá seguir o procedimento constante do Manual de Orientação de Análise e Aprovação de Loteamento do Município de Uberlândia, expedido mediante portaria pelo órgão municipal de planejamento urbano e confeccionado em observância à legislação aplicável. Artigo XI. Para elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá requerer a Administração Pública Municipal que defina as diretrizes, apresentando para este fim, os documentos relacionados no Manual de Orientação de Análise e Aprovação de Loteamento no Município de Uberlândia. Parágrafo I. Antes de iniciar o processo de diretrizes, caso seja interesse do loteador, poderá ser requerido estudo de viabilidade técnica ao órgão municipal de planejamento urbano sobre a viabilidade do empreendimento, sendo que Inciso I. O órgão municipal de planejamento urbano terá o prazo de 30 dias para emitir parecer, prorrogável por mais 30 dias, revogado. Inciso II. Os órgãos responsáveis pelas áreas mencionadas no parágrafo 4º deste artigo terão o prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento do requerimento, para encaminhar ao órgão municipal de planejamento urbano, as informações necessárias à expedição do termo de viabilidade. Inciso III. O termo de viabilidade expedido pelo órgão municipal de planejamento urbano terá validade de 0 a 1 ano. Inciso IV. O parecer do órgão municipal de planejamento urbano deverá tratar, no mínimo, das seguintes questões. A linha A. Dimensões mínimas e máximas de lotes e quadras, zoneamento e usos permitidos. A linha B. Sistema viário básico. A linha C. As condições gerais de drenagem das águas pluviais, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, meio ambiente e rede de energia elétrica. § 2º. O interessado deverá apresentar à administração pública municipal, junto com o requerimento de diretrizes, o diagnóstico ambiental da região do empreendimento, com anotação de responsabilidade técnica, de acordo com o disposto no Manual de Orientação de Análise e Aprovação de Loteamento. § 3º. As diretrizes serão elaboradas pelo órgão municipal de planejamento urbano. § 4º. As diretrizes serão formuladas com base em informações colhidas junto aos órgãos da administração pública municipal, órgãos de outras esferas de governo ou pessoas físicas e jurídicas de direito privado, sendo de caráter obrigatório, as informações dos órgãos responsáveis pelas seguintes áreas de atuação. Inciso 1º. Energia elétrica e iluminação pública. Inciso 2º. Meio ambiente. Inciso 3º. Obras. Inciso 4º. Planejamento urbano. Inciso 5º. Saneamento básico e abastecimento de água potável. Inciso 6º. Serviços urbanos. Inciso 7º. Trânsito e transportes. § 5º. Os órgãos responsáveis pelas áreas de atuação mencionadas nos incisos do § 4º deste artigo terão o prazo de 30 dias corridos, contados do recebimento do requerimento, para encaminhar ao órgão municipal de planejamento urbano, as informações necessárias à elaboração das diretrizes, e, se necessário, a lista de documentos complementares a ser solicitada, devidamente justificada. § 6º. As diretrizes deverão fornecer as informações necessárias sobre a área do loteamento, quanto Inciso 1º. As dimensões mínimas e máximas de lotes e quadras, zoneamento, usos permitidos, índices construtivos. Inciso 2º. Ao sistema viário, e às vias públicas necessárias para integração à malha viária existente. Inciso 3º. A localização aproximada, preferencialmente em áreas contínuas, dos terrenos destinados ao uso institucional e áreas verdes públicas. Inciso 4º. As condições para extensão do sistema público de abastecimento de água potável, e do sistema de esgotamento sanitário. Inciso 5º. As faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais, e às faixas não edificáveis. Inciso 6º. A proteção ao meio ambiente. Inciso 7º. Outras informações a critério do órgão municipal de planejamento urbano. Parágrafo 7º. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 0,2 anos, podendo este prazo ser prorrogado por mais 0,2 anos, mediante justificativa do interessado, podendo ainda serem revogadas, a qualquer tempo nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Se ocorrer motivo relevante de ordem pública. Inciso 2º. Em caso de falência, concordata, falecimento ou insolvência do empreendedor. Inciso 3º. Quando houver indicação segura, de que o empreendimento não será levado a termo. Inciso 4º. Em caso de desapropriação da área pelo poder público. Inciso 5º. Quando se constatar que o título de domínio, não corresponde com a gleba destinada ao loteamento. Parágrafo 8º. É vedado ao município de Uberlândia receber em doação áreas de preservação permanente APP existentes em imóveis, que vinham a ser parcelados, salvo de forma excepcional, para formação ou implantação de parques lineares, após prévio parecer técnico favorável por parte dos órgãos municipais de meio ambiente e de planejamento urbano, devendo nestas hipóteses, o empreendedor custear integralmente a implantação do parque linear e a recuperação e barra ou enriquecimento FL-Orestal da APP, conforme o caso, bem como a manutenção, preservação e conservação dos parques lineares pelo prazo mínimo de 0,4 anos a contar da conclusão do parque linear. Parágrafo 9º. É vedado o cômputo de áreas de preservação permanente APP no percentual de áreas verdes públicas ou áreas institucionais a serem destinadas ao município de Uberlândia na forma desta lei.